Fala aí rapaziada, beleza? Bem vindos a mais um episódio da nossa série de Terraria 100% automático e no episódio de hoje já tô vindo aqui na jungle que eu vou precisar de um item que a gente só consegue obter em baús da jungle ou pescando. Como eu detesto pescar, então vou tentar a sorte pra ver se eu consigo achar em algum baú daqui. Alguns baús a gente já, no caso eu né, já peguei aqui da jungle, só que eu tava em off. Então vou ter que procurar por outro caminho diferente pra ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Eu esqueci de trazer minha spelllunker pra encontrar os tesouros, infelizmente. Então vamos ter que ir sem ela mesmo. Tô pensando em fazer hoje, nesse episódio, nossa primeira farm. Dessa vez de verdade né, que aquele elevador lá não é uma farm nem nada, nem é automático, é só um ronk. Mas dessa vez eu tô querendo fazer uma farm de verdade. Uma farm de madeira. E eu acabei encontrando esse item aqui ó, pra gente da natureza quando eu tava rodando esse troço aqui. Acabou dando sorte de achando. Esse troço também é muito chato de achar. Mas enfim, vou continuar procurando nossos baús. Rapaziada, seguinte, pra gente fazer essa farm vamos precisar de alguns itens essenciais. O primeiro é o mais óbvio de todos né, qualquer bloco de terra, lama e areia, pra podermos plantar todos os tipos de árvores. O segundo, a gente vai precisar de qualquer bloco, pra podermos fazer o ronk. Ou então caso você já esteja mais avançado no jogo, pode usar a esteira, caso você já tenha obtido ela. E o terceiro, que é o essencial pra farm funcionar, e o motivo da gente tá no belo da jungle agora né. Que é o machado do renascimento. Pra gente fazer esse item, a gente vai precisar do cajado do renascimento, que ele só pode ser obtido em baú da jungle, ou pescando aqui na jungle mesmo. Um machado qualquer de cobra ou stan, três vinhas e doze esporos da jungle. E pra que a gente precisa tanto desse machado? O diferencial dele, é que qualquer árvore que você quebre, ele já coloca as sementes automaticamente. E é isso que a gente vai utilizar pra gente conseguir fazer a nossa farm AFK. Chegamos, vamos ver, conseguimos finalmente. Achamos o que a gente queria. Vou só voltar agora. Cajado do renascimento. E agora com esse cajado, se eu não me engano, eu já tenho todo o restante necessário. Vamos dar uma olhada aqui, tem esses esporos. Vinha, eu não sei se eu tenho o suficiente. Mas eu sei que eu tenho o machado que eu queria aqui. Aqui o machado. E aí já tem o suficiente pra fazer o nosso machado do renascimento, finalmente. E como é que funciona esse machado? Pra quem não sabe, quando você quebra uma árvore com ele, quebrar esse aqui pra vocês verem, ele automaticamente, ele já planta uma muda no chão. E desse jeito a gente vai conseguir fazer a nossa farm automática de árvore. Ou melhor, uma farm AFK de árvore. Agora a gente precisa conseguir os blocos que eu vou usar. Deixa eu ver quantos blocos de terra eu tenho. 2.000, acho que é mais suficiente. Pedra também. Vou só dar uma pilha... Pilha rápida no restante. Então, esqueci de avisar só que eu tive uma tremenda sorte que aconteceu aí. Eu vou mostrar pra vocês aí, mas saiba que esse negócio aí aconteceu muito antes da gente conseguir pegar o cajado do renascimento lá. Coitada que a gente tá com a expulsão do teleporte. Não sai teleportando. Já dei sorte de vir no bioma de gelo lá. Tinha que explorar o bioma de gelo. Esse a gente acha... Opa, já achei aqui uma minazinha. Será que aqui a gente encontra o negócio que a gente queria? Vai dar o upgrade na botinha? Opa, olha a sorte! Finalmente! Uma sorte! Agora, onde que a gente vai fazer a nossa farm? Eu tô pensando em fazer... Mais ou menos aqui, ó. Aqui tem um espacinho legal. Acho que vai ser legal. Vou puxar pra cá. Acho que vou fazer pra cá mesmo. Bora lá! Aqui é o bloco inicial. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar... A gente vai deixar tudo preparado aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos pegar os blocos de pedra. E fazer exatamente desse jeito. Opa, fiz errado. Calma aí. Aqui, 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 aqui. Quadradinho desse jeito que a gente vai fazer. Vai pular sempre um e botar os quadradinhos. Exatamente assim. Esse é o espaço que eu vou deixar pras árvores. Eu quero que ela fique mais ou menos... Com dois blocos de gordura pros lados. Então, vou fazer assim. Aí eu vou... Fazer o bloco de gordura aqui. Desse jeito. Vou fazendo desse jeito aqui. Só que eu vou plantar... Uma árvore sim, uma árvore não. Uma árvore sim, uma árvore não. A gente vai fazer isso aqui até o final. E vamos ver como vai ficar. Mas olha, a primeira leva de madeira já foi. Leva de madeira é uma leva de terra e pedra. Vamos ver quantos... Acornes a gente tem aqui. Acho que tá aqui. Eu deixei aqui, né? Vou pegar e deixar só umzinho pra cá. Voltar lá. E agora eu vou fazer aqui. Vai nascer uma árvore. Eu acho que ainda não consigo plantar porque não tá com terra, né? Vamos voltar lá na Dríade. Que eu acho que quadrilha de conseguir comprar as terras que eu preciso. A sementinha de gramas, 47 é o suficiente. Vamos ver se a gente consegue plantar agora. Conseguimos. Vamos tacar assim separado mesmo. Ou eu vou tacar só onde eu for plantar, melhor. Aqui eu vou plantar, aqui eu vou plantar. Aqui, aqui não tem. Quase tudo certo já. Então aqui... Aqui... Eu acho que ficou certinho de jeito que eu queria. Quero só deixar assim por enquanto. Eu acho que... Se quiser, não tem problema plantar aqui também. Eu não acho que o árvore vai prejudicar o crescimento da outra, mas eu não quero deixar só assim. A gente tá vendo que elas crescem e ficam... Ah, tem umas gordurinhas aqui de sobra. Que essa é sempre um bloquinho pra cá. Então essa aqui até ele tem um bloquinho pra cá também. Aí sempre quando eu quebrar aqui, já deixa uma sementinha. Show de bola. Elas crescem, se eu não me engano, 21 blocos pra cima. Se são 21 blocos, a gente vai subir... A partir daqui, 21 blocos. Fiz 25 pra cima. Pra dar uma gordurinha. Na verdade, eu vou fazer mais que 25. Vou fazer assim. Aqui como eu vou fazer um sistema embaixo... Tá melhor deixar desse jeito. E bora lá. A gente tá com 28 pra cima. E agora eu vou fazer a mesma coisa pra cá. Vou voltar e fazer... Vou pegar umas tochinhas. Tá melhor deixar desse jeito. Tá melhor deixar desse jeito. E agora é o seguinte, vai ter que mudar um pouquinho o planejamento aqui. Vai ter que tirar um bloco do chão, senão não vai dar certo, tem que ser exatamente desse jeito aqui ó, para poder dar certo, que aí eu consigo alcançar com o machado lá em cima, passar bem rentinho aqui então, toda essa camada aqui de baixo vai ter que sair. Pessoal, a partir desse momento, tudo que eu fiz foi só colocar os blocos respectivos, coloquei grama, corrupção, na direita eu coloquei neve, coloquei areia mais em cima, bloco da jungle, e teve um outro episódio que eu fui procurar cobre no outro mapa, e eu tinha uns blocos corruptos de crimson. porém, eu coloquei ali, só que eles não estão espalhando, eu acho que eles só vão espalhar só no hard mode, então não faz diferença nenhuma, mas eu deixei ele em cima já separado. Rapaziada, é o seguinte, estou pensando aqui em fazer um esquema de ronk aqui também, para eu passar aqui embaixo, usando o machado, aí vai passar rapidão aqui desse jeito, vai batendo, e depois ele vai sempre fazer essa volta toda, e enquanto ele for fazendo essa volta eu vou conseguindo ir quebrando nas madeiras e replantando. Eu acho que vai ser até melhor o que eu fizer com... acho que vai ser até melhor fazer assim, do que fazer com o... com o próprio a esteira lá, da steampunk. Então o que eu vou fazer agora, já que está spawnando bicho pra caramba ali, eu vou pegar uns blocos de vidro, que se eu não me engano acho que está aqui, que só tenho 10, eu tenho areia aqui não? Não tenho areia. Quantas paredes eu consigo fazer? É bem pouca né? 40 só, então vou fazer o seguinte, eu vou lá no deserto rapidinho, como vocês podem ver já está crescendo as árvores e tudo, do jeito que a gente queria, só que o problema é que está spawnando bicho. Nessa situação de spawnar bicho a gente não vai conseguir evitar. Então a intenção vai ser secar essa parte de dentro toda, vai ficar cercado com esses blocos aqui de ferro, vocês estão vendo, acho que é bloco de stand na verdade. E os bichos que ficaram ali dentro não vão conseguir atingir a gente mesmo a gente passando por volta, em volta do negócio e pegando a madeira sempre. Deixa eu ver aqui se eu tenho, acho que eu guardei minha parada, deixa eu falar, vamos lá no deserto. Eu já ia começar a replantar mais árvores, mas como eu já não achei a semente, deixa quieto. Eu vou colocando por aqui, apesar de muito mais. Enquanto isso aqui a gente já conseguiu dar um jeito. Agora vamos aproveitar, vou abrir um espaço para cá, que já está bom. Vou começar a colocar nosso honk aqui, eu acho que eu posso fazer nosso honk até com isso aqui mesmo. Então vamos pensar, a gente vai ter que fazer um honk para subir e para descer, porque vai ser sempre um loop infinito. Vamos tentar começar por baixo, acho que vai ser mais fácil. Mais ou menos assim. É, não deu não. Aí eu posso fazer o honk já aqui, aí ele vai vir direto para cá, aí daqui. O honk vai fazer ele subir e vir para cá, aí vai bater tudo aqui, e depois de bater aqui ele vai subir e vir para cá, e assim vai no zig-zag. Aí depois vai vir para cá e vai continuar. Aí depois de fazer o zig-zag todo, ele vai vir, vai cair e vai descer tudo de novo. Vai ser desse jeito mesmo. Rapaziada, voltei. A farm já está finalizada. Nossa farm é FK, de coletar madeira. E ficou exatamente desse jeito aqui. Eu podia usar ela só com o honk, que é ficar girando com essas coisas aqui, mas eu preferi usar o teleporte, como a gente já tem. Só queria mostrar a vocês que tem como fazer ela sem precisar da mecânica. Caso vocês façam desse jeito aqui igualzinho, ele já vai conseguir voltar para o outro lado. Pronto, e desse lado ficou desse jeito aqui. Desse jeito você vai vir e vai conseguir subir tranquilo para lá. Aqui eu botei um teleporte e botei um temporizador de 1 segundo. Aí sempre que eu entrar aqui vai do temporizador e vai fazer eu ficar girando infinitamente nesse honk aqui. Porque sempre que quando chega lá em cima, ele cai em outro teleporte e joga lá para baixo de novo. No tempo exato do temporizador já faz a gente rodar de novo. E fica rodando aqui infinitamente. A única coisa que a gente precisa é do nosso machado. A gente aperta a tecla CTRL e vai deixar demarcado assim e pressiona o botão esquerdo do mouse. Só deixar um elástico no botão esquerdo do mouse e sair que ele vai ficar minerando sozinho com vocês. Minerando não, derrubando as árvores sozinho. O negócio é que como está passando muito rápido o honk, tu não consegue destruir uma árvore instantaneamente. E ele fica dando umas porradinhas de leve. Mas conforme ele vai passando, você pode ver que as árvores vão caindo. Então não tem pano nenhuma. E assim que você derruba uma árvore, você já planta outra. Então como a gente está fazendo isso aqui de dia, então já tem a chance da árvore nascer logo. Eu só recomendo que não faça durante a noite, porque a noite as árvores não crescem. Só crescem de manhã. E é isso aí rapaziada. Eu fiz umas modificações nessa farm. Porque como eu já mostrei para vocês como que fazia com o honk aqui girando. Agora eu preferi fazer do meu jeito, como eu vou deixar aqui. Eu modifiquei aquela parte dos honk subindo pela esquerda e pela direita por teleportes. E outra coisa que eu tive que trocar, que estava errado. Que eu sugiro vocês trocarem também, caso você tenha copiado a farm. É essa coisa aqui do deserto. Para essas árvores crescerem elas tem que ter no mínimo 30 de altura para cima. E aqui embaixo ela não tinha 30 de altura e não estava crescendo. Aí o que eu fiz? Eu troquei o bioma de crimson que estava ali em cima. Eu joguei aqui para baixo e joguei o deserto ali em cima. Aí fora isso já está funcionando tudo normal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa farm rodando aqui. Vou botar um elástico aqui no botão esquerdo do mouse e deixar ela girando. E vamos ver quanto que a gente vai conseguir até destruir todas as árvores. Bora lá. Rapaziada, passaram mais ou menos 5 minutos só. E acabaram todas as árvores. Vou dar mais uma passada aqui para pegar todas as árvores que estavam no chão. Queria que não tenha mais nenhuma. Vamos voltar e ver quantas árvores que a gente conseguiu em 5 minutos só. A gente conseguiu tudo isso aqui. Acho que de palmeira foi o que a gente ganhou menos, porque o que menos tinha lá mesmo não tinha nascido. Fora os frutos que a gente ganha, que foi cereja, ameixa, pêssego, abacaxi. E é isso, rapaziada. A farm está feita. Nossa primeira farm AFK. Se você gostou do episódio, deixa o like aí. Se inscreva. Coloca alguma coisa nos comentários aí para dar aquela força. Caso vocês queiram algo, pode pedir aí que eu vou tentar fazer. E se tiverem sugestões ou dicas para melhorar, também pode falar aí que eu sempre lembro. Valeu aí galera, um forte abraço e falou.